E o Shop Tour está sempre preocupado com você, consumidor. Por isso, nas dicas do Procon, você pode participar enviando um assunto que você queira saber. É só dar uma ligadinha para o pessoal aqui do Shop Tour. O telefone é 870-3199 e o ramal é 412. O Shop Tour está de braços abertos esperando a sua sugestão.